E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial do Cato do Dia aqui nesse canal. Pra esse vídeo eu escolhi dois comentários. O primeiro comentário é da Ju, do Vício Fino. Oi, Cato, tudo bem? Sobre o Cato do Dia por uma semana, teria como você fazer um vídeo dando dicas pra nós que estamos iniciando um canal e não temos muitos recursos de iluminação, uma câmera ou pra quem grava só com o celular. Dá uma dica de cenário com o que tem em casa, fazendo o favor. Porque eu vejo que tudo é você e o Lucas. Você é tão cuidadosa e tão dedicada com o que faz detalhista. Um grande beijo, fica com Deus. E que Deus abençoe o seu canal, que venha a crescer cada vez mais. Um beijo, Ju. Vício Fino. Um super beijo. E obrigada pelo comentário. Achei muito interessante. E tem outro aqui também. Deixa eu achar. Da Cilinha Yara. Amo seus vídeos. No Cato do Dia você poderia mostrar os bastidores de como é fazer um vlog, o que você usa, câmera, luz, etc. Beijos. Amo muito você. Um beijo pra você também. Muito obrigada pelo comentário. Antes da gente começar o vídeo de hoje, já peço pra você uma coisa que é muito importante e que já fica a lição de todo mundo que faz vídeo no YouTube, gente. Não tenham vergonha de pedir pra se inscrever no canal. Não tenham vergonha de pedir pra deixar o like. Porque só a gente que produz conteúdo pro YouTube sabe da importância disso, tá, gente? Então, ó, se inscrevam no canal. Deixem seu like porque é importante demais pro canal. O YouTube vai entender que você gosta desse canal. Então, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Pelo menos vai aparecer ali na sua aba de inscrições do YouTube. E é mais fácil dele recomendar também o canal pra outras pessoas assistirem, sabe? De vídeos sugeridos. Então, é muito importante mesmo pro canal. Então, primeiro de tudo, o que eu queria dizer pra vocês, gente, é o seguinte. O meu canal, ele não é um canal grande. Nós acabamos de completar 50 mil inscritos, mas eu tô feliz demais por isso, sabe? Era um dos meus objetivos desse ano, chegar nos 50 mil inscritos. Chegamos, então tá tudo certo. É claro que eu sonho em chegar em 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Óbvio, gente. Todo mundo que produz conteúdo aqui pro YouTube tem esse sonho, né, gente? Por que eu diria que não? E eu comecei o canal fazem quase 6 anos já. Então, eu já passei por muita coisa aqui. Já vi o que dá certo pra minhas gravações, o que não dá certo, o que funciona mais. Já passei por vários equipamentos diferentes, por várias iluminações diferentes. Então, eu tenho, sim, algumas dicas pra passar pra você que tá iniciando no YouTube ou que você pensa em criar um canal. Primeira dica de tudo, comece com o que você tem. Não fique esperando você ter um emprego massa, ganhar uma super grana pra comprar a câmera dos seus sonhos, pra comprar a iluminação dos seus sonhos, pra fazer um cenário dos seus sonhos. Porque, às vezes, a gente fica meio empacado na vida. E não só aqui, quem quer criar um canal no YouTube, mas quem quer fazer outras coisas também. Porque a gente fica esperando o momento perfeito de fazer as coisas. E eu entendo, gente, insegurança, né? Eu tenho alguns aspectos da minha vida que eu também sou assim, que eu penso mil vezes antes de começar. Tenho projetos parados que eu já deveria ter começado, mas, às vezes, eu fico pensando demais, esperando, esperando, esperando o momento certo. Mas eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu também tenho que parar com isso. Eu já tomei algumas providências essa semana a respeito desse assunto. Porque o negócio, gente, é você sentar e começar. A primeira dica, comece com o que você tem. Se você não tem uma câmera, comece com o celular. Se você não tem uma luz perfeita, comece com o que você tem. Se você não tem nenhuma, tudo bem, grava de dia. Simplesmente comece. Quando eu comecei, eu tinha uma filmadora daquelas Cybershot, sabe? Aquelas filmadoras bem pequenininhas. Filmadoras, não. Na verdade, era uma câmera, né? Uma câmera fotográfica daquela Cybershot. Depois de uns dois anos de canal, eu comprei uma filmadora mesmo da Sony. Que era uma... só fazia vídeo mesmo, não fazia foto, sabe? Uma filmadora da Sony, que eu usei por muito tempo. Depois eu comprei a câmera da Sony, a Sony Nex F3, que eu usei até esse ano. Eu tô com essa câmera nova faz uns 4... uns 4, 5 meses, né? Mais ou menos. Mas até esse ano eu usava a Sony Nex F3. Eu amava. É a câmera que eu ainda continuo usando pra vlog. Em breve eu vou substituir ela, porque ela tá dando muito problema. E eu já levei pra consertar. E tem coisa que é muito cara. O Sony é muito caro de consertar. Então já fica a minha dica. Não sei se é legal comprar uma câmera da Sony, porque toda vez que ela deu problema, eu gastei muito. Ou não tinha como arrumar, porque era muito, muito caro. Então assim, eu fui aos pouquinhos, sabe, gente? Já gravei com o celular também, com a câmera da frente do celular. Já gravei com a câmera de trás do celular, coloquei um espelhinho atrás, sabe? A vida de ninguém é fácil. Tem momentos na vida que não dá pra gente parar e nem tirar do nosso orçamento um dinheiro pra comprar, pra investir em um equipamento muito caro. Quem tem dinheiro pra fazer isso, pra abrir um canal no começo, ótimo. Vai na fé, invista. Lógico, eu não vou falar pra pessoa, não, não compra, porque você tá começando. Se você tem dinheiro, tem condição de comprar, ok. Agora se você não tem, não deixe com que isso vire um empecilho pra você deixar de ter um canal, tá, gente? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, até pessoas, assim, começaram há muito tempo atrás e que hoje são estouradas, começaram gravando com uma webcam, começaram gravando com essas câmeras pequenininhas, com celular, sabe? Então, se você não tem calma, começa que o momento certo de você trocar e evoluir de equipamento vai chegar. Segundo item é iluminação. Poderia até vir primeiro do que o primeiro, no caso. Porque a iluminação faz toda a diferença. Toda a diferença. Você quer ver? Eu vou desligar aqui a minha iluminação. Olha essa diferença, gente. Agora eu desliguei a minha softbox, que eu uso uma softbox retangular. Só uma, deveria ter duas, eu ainda quero comprar outra. É um plano também pro ano que vem, renovar a minha iluminação. Mas eu tenho só uma e pronto, né? Eu vou usar só uma, gente. Se eu só tenho uma, não tem como aparecer outra aqui do nada, sabe? E aí tá ligada a luz do quarto e mais uma que eu tenho ali em cima ainda. Mas olha só como que tá escuro. Então, a iluminação, gente, conta muito mais do que a câmera. Voltamos com a luz? Mas, Camila, eu não tenho dinheiro pra investir numa iluminação. Por muito tempo, eu usei aquelas luminárias de mesa. Colocava uma de cada lado pra gravar. Eu tenho uma até hoje que eu gosto de... Que eu deixo apontada pro meu teto aqui, porque o meu teto é branco. E aí ele dá uma iluminada mais no quarto, porque dá uma refletida na luz, sabe? Mas se você não tem dinheiro nem pra comprar essa luminária de mesa, usa a luz natural. Mesmo tendo essa iluminação, eu não gosto de gravar durante a noite. Eu gravo só durante o dia, tá? Porque eu acho que a qualidade fica melhor. Porque quanto mais luz entra ali, né, na câmera, melhor a imagem fica. Fica mais nítida. E também dá pra você gravar em frente a uma janela, tá? Não com o sol pegando diretamente no seu rosto. Mas abre a cortina, sabe? Coloca a câmera ali bem em frente à janela. Que a iluminação também fica muito boa. Tem gente que até prefere essa iluminação natural do que artificial. Terceira dica é sobre o áudio. Às vezes a gente fica tão preocupado com a câmera, com a iluminação, esquece do áudio. Mas, gente, se você entrar num vídeo e tá tudo perfeito, mas o áudio tá ruim, as pessoas não querem ficar. Porque é ruim você ficar escutando um áudio baixo, um áudio chiado. É ruim. Teve dois vídeos aqui no canal recente que eu tive problema com o áudio. E assim, foi recorde dos comentários. Todo mundo reclamando do áudio. E me incomodou também. Mas foi na outra semana especial de vídeos. Não dava tempo de eu regravar nem nada. Então, pra não deixar sem vídeo, eu soltei. Me arrependi de ter soltado. Porque deveria ter deixado sem e produzido coisas melhores. Hoje em dia, isso me incomoda um pouco, sabe? Mas, às vezes, acontece. Porém, assim, agora, o que eu tô usando? Eu tô usando um microfone de lapela. Que ele está aqui. Vou até colocar ele pra cima aqui, pra vocês verem. Tá vendo que agora aumentou o áudio? Porque eu coloquei o microfone bem perto da minha boca. Eu não preciso colocar ele aqui. Eu coloco ele mais aqui na roupa. Porque, como eu falo alto aqui, quando eu tô gravando, já não tem tanto problema. Mas, observem bem, né? Até agora, vocês escutaram esse áudio. Agora, eu vou tirar o microfone pra vocês verem. Percebem a diferença? Eu tô muito longe da câmera. Então, assim, o áudio, o microfone da câmera, que já vem embutido na câmera, ele não é capaz de trazer uma qualidade, né? Um áudio limpo. Ele fica um pouco abafado, o som, pelo eco também do ambiente. Embora eu esteja num ambiente que tem móveis, né? Que não dá tanto eco. Mas, mesmo assim, o som não fica limpo. O áudio também é uma coisa importante pra se pensar. Mas, calma aí, que se você não tem dinheiro pra comprar o microfone, eu também tenho outra alternativa que eu usei por muitos anos e dava muito certo. Por muito tempo, eu usei também o microfone do celular pra gravar. Então, como que eu fazia, gente? Colocava uma mesinha na minha frente. E colocava o celular assim, ó. Virado com, né? A parte do microfone virado pra minha boca. Eu não precisava ser aqui, não. Eu colocava assim pra não aparecer na câmera mesmo, sabe? Mais embaixo. Ia no gravador do celular mesmo, colocava o play e começava a gravar. Então, esse áudio que vocês estão escutando agora é o áudio do meu celular. E aí, depois, quando eu ia passar pro editor de vídeo, eu sincronizava, tá, gente? Manualmente mesmo. Como que sincroniza, Camila? Vamos lá. Deixa eu colocar o meu celular aqui em algum lugar. Vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês. Toda vez que eu começava a gravar, e a minha amiga Bárbara Lopes vai lembrar disso, que eu ensinei isso pra ela, gente. Quando eu fui na casa dela, ela achou o máximo. Antes de começar a falar o vídeo, eu, ó, batia uma palma. Por quê? Porque aí eu tenho a palma nesse áudio aqui e tenho a palma aí na câmera. Chegando no editor de vídeo, eu colocava o vídeo em cima, o áudio embaixo, né, do celular. E ia indo pra frente, pra trás, até sincronizar perfeitamente a palma. Porque se a palma estivesse sincronizada, todo o resto do áudio estaria sincronizado também. É uma dica legal se no momento você não pode investir em algum microfone, né, e quer uma qualidade melhor de áudio. Gente, é muito melhor do que a da câmera, tá? Muito melhor. Eu usei isso por muito tempo e adorava. Até hoje em dia eu ainda faço algumas coisas assim, sabe? Então, é isso, é outra dica do áudio. Quarto tópico é fundos de vídeos. Até mesmo que ela pediu pra falar sobre isso. Fundos de vídeos, assim, gente, eu aproveito os espaços da minha casa, mas quando eu vou gravar eu dou uma organizada no cenário. Por exemplo, lá no meu closet eu já tenho closet. Eu não fiz o closet pra gravar vídeos, mas eu aproveito que eu tenho ele pra usar de fundo de vídeo. Então, ele fica no fundo da minha penteadeira. Quando eu tô gravando vídeo na penteadeira aparece o closet. E eu sempre dou uma arrumadinha antes de começar a gravar, tá? Se tem alguma roupa fora do lugar, se tem algum objeto que não tá legal, se tá sobrando um espaço em branco, eu vou e coloco um vasinho de flor. Estratégicamente é tudo assim, pensado, tá, gente? É tudo pensado pra ficar uma coisa legal no vídeo. Aqui onde eu gravo a maioria dos vídeos é no meu quarto. Então, o que que eu uso aqui, gente? Papel de parede, né? Isso aqui já é o papel de parede do meu quarto mesmo. Isso que eu tô sentado é um puffzinho. Tudo isso eu vou mostrar aí por cima pra vocês, tá? Isso que eu tô sentado é um puffzinho. E aí, ele fica do outro lado aqui, na outra parede do meu quarto, no meu dia a dia. Mas aí, quando eu vou gravar vídeo, eu coloco pra essa parede porque esse fundo é mais legal. Porque essa outra parede já tem textura e eu não gosto muito dela. Né? Que ela já veio assim na casa e não deu pra gente passar a nossa corrida na casa inteira. Então, algumas paredes ficaram assim e eu não gosto dela. Então, eu não uso ela pra gravar. Aproveito o meu papel de parede e gravo. Esse aqui é um criado mudo, que fica do lado da cama do Lucas. E aí, eu afasto pra cá pra poder colocar esse sofazinho, pra poder sentar e gravar. Então, tudo é pensado. Isso aqui, eu sempre mudo nas gravações. Vocês já perceberam que eu sempre mudo essa parte aqui de cima? Hoje tá assim que eu tô gravando vídeos do especial, né? Do 50K, do YouTube. Então, eu coloquei essa plaquinha. Coloquei isso aqui e não mudei tanto nos vídeos que eu tô meio com pressa pra gravar. Mas, geralmente, eu mudo um vaso, coloco livros. Nunca é sempre a mesma coisa, sabe? Do que já é no dia a dia. Então, eu paro e penso em tudo. Mas, Camila, eu não tenho um quarto, um papel de parede. Eu não tenho closet. O que fazer? Você não precisa mandar fazer um closet e nem colocar um papel de parede na sua casa. Apesar que papel de parede é uma solução mais barata. Mas, você pode ter simplesmente uma parede branca. Já usei, grava vídeo em parede branca. Lá no apartamento, eu usava. E uma parede branca, entendeu, gente? Você pintar a parede de branco, se você não tem aí, é muito barato, né? Você compra um galãozinho de tinta. Nem precisa ser grande, pode ser pequeno. Pintou a parede toda branca. Pronto, entendeu? Você já tem um fundo branco ali. O fundo branco é legal também, que dá pra você ir mesclando os objetos. Colocando uma cadeira com uma almofada em cima. Eu já vi, gente, colocando tecido de fundo de vídeo também, que eu acho muito legal. Que é você esticar bem na parede um tecido brilhoso, ou um tecido colorido. Até mesmo um tecido branco mesmo, porque não, né? Bem mais fácil também do que pintar a parede. Então, o fundo vai da criatividade de vocês. Mas, principalmente, olha pro que você tem na sua casa e o que dá pra aproveitar, sabe? E faz essas mudanças no espaço de objetos, de móveis, que nem eu faço mesmo, tá, gente? Porque eu não tenho vários cenários que ficam montados que é só eu sentar e gravar. Não, eu que monto tudo isso mesmo. Claro, com as coisas que eu já tenho aqui na minha casa, mas eu acabo montando, sim. Próximo tópico é saiba do que você está falando. Não adianta nada você ter uma câmera boa, um microfone, iluminação, um cenário lindo, e não saber do que você está falando. Crie um canal com conteúdo que você se identifica. É difícil você prender uma pessoa aí do outro lado, que vai ficar sentada te assistindo, falar, falar, falar e falar. Então, você precisa falar de alguma coisa legal. Você precisa falar de alguma coisa que você saiba falar, que você transmita confiança, sabe? E credibilidade no que você está tentando passar no seu vídeo. Vai fazer resenha sobre um produto? Leia sobre ele, entra no site, pesquisa a composição. Tem que se informar. Por quê? Porque o YouTube é um canal de informação. Dá pra perceber quando a pessoa não sabe do que ela está falando. Porque ela fica meio perdida no que fala, sabe? Às vezes fica... Dá muito bem pra perceber, gente. Quando ou a pessoa não gosta daquele conteúdo que ela está fazendo, ou a pessoa não se identifica com aquilo, não é a cara da pessoa, ou ela está fazendo só pra ganhar views. Dá pra ver. É claro que tem vários vídeos virais, que quando sai no YouTube, todo mundo quer gravar tags e tudo mais, pra poder tentar fazer o vídeo ficar viral. Isso é uma super estratégia. Mas se aquela tag não combina tanto assim com você, não adianta você forçar, porque fica forçado. Cria o canal com um assunto que você gosta de falar, gente. Por exemplo, o meu canal é bem diversificado dos assuntos, mas é sobre moda, maquiagem. Assim, é a minha experiência, óbvio. Cada um vai passar a sua experiência e tudo mais, a sua opinião. Mas isso é muito importante, gente. Saber do que você está falando é essencial. Edição de vídeo. Eu recebo muito essa pergunta também, qual editor de vídeo que eu uso? Eu uso atualmente o Filmora, que é o que eu mais me identifico. Ou o Filmora ou o Sony Vegas. O Sony Vegas eu estou cada vez mais me distanciando dele e ficando mais no Filmora. Usei por muitos anos o Sony Vegas também. Esses programas são programas pagos, mas vem como você baixar uma versão gratuita pra você testar. Eu ganhei o Filmora do próprio Filmora, que me chamou pra fazer um publi pra eles. Eu acabei ganhando o Filmora. Mas por muito tempo eu editei no Movie Maker, que vem no Windows mesmo, o Windows Movie Maker, sabe? Por muito tempo mesmo. Porque quando a gente está começando, a gente não precisa de tantas ferramentas de edição, né? Porque a gente não sabe editar tanto assim um vídeo. Nossa, fazer aquela edição maravilhosa. Então, dá pra você começar super no editor básico, gratuito mesmo. Como que você aprende a editar um vídeo? Eu não vejo outro jeito de aprender além, claro, de fazer um curso, né? Mas eu não fiz curso. É você... Gente, aqui no YouTube tem muito tutorial pra mexer no programa de edição. Então, eu assisti muito vídeo. Mas, gente, foram dias, foram meses. Até hoje, quando eu quero fazer alguma coisa diferente no vídeo, eu pesquiso. Então, assim, o YouTube tá cheio de conteúdo disso também, gente. Então, joga aí no YouTube que você vai achar. E aí, vai tentando fazer, vai tentando assistir o vídeo e reproduzir, sabe? Até você conseguir. E, Camila, como você consegue tempo para gravar se você trabalha fora? Ter um roteiro e uma programação de gravação é essencial. Hoje, eu acordei sabendo que eu teria três vídeos pra gravar. Esse roteiro tá pronto. Não deu pra eu escrever no papel esse roteiro. Gente, o que eu fiz? Eu peguei o meu celular no bloco de notas e fui escrevendo no caminho que eu tava indo pro trabalho. Assim, a gente tem que dar um jeito. Mas, deixar tudo programado, eu sempre tiro um ou dois dias na semana pras gravações. E eu me dedico completamente a elas. Isso é importante, tá, gente? Muito importante. Porque, senão, a gente não dá conta e a gente desanima. A mesma coisa pra edição. Eu também me programo pra editar uns dois, três dias na semana aí. Agora, eu vou falar um pouquinho dos meus equipamentos atuais. O que eu tô usando? Essa câmera que eu tô usando pra gravar é a Canon T6i. Faz mais ou menos um ano que eu tava me programando pra comprar essa câmera. E nunca dava, nunca dava, nunca dava. E aí, que eu falei que esse ano a minha câmera, a Sony Nex F3, começou a dar problema. Eu falei, não, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar essa câmera. E eu consegui juntar, eu até fiz um vlog o dia que eu fui comprar no Paraguai e tudo mais a câmera. Eu consegui juntar dinheiro com os meus trabalhos mesmo aqui no YouTube e no Instagram. Eu fiquei muito feliz que eu consegui investir esse dinheiro, sabe? Eu retornei esse dinheiro no canal e eu consegui comprar lá no Paraguai. Eu paguei 650 dólares nessa câmera. E eu acabei comprando a lente de 50mm também que eu uso pra fazer detalhe de vídeo. E quando eu tô bem perto da câmera e o fundo tá completamente desfocado, é com essa lente de 50mm. Eu gosto muito, eu acho que fica muito assim, profissional o vídeo, sabe? Com o fundo desfocado. Mas, gente, calma, tá? Eu tô só falando os meus, não tô falando o que você tem que ter, não. Porque eu demorei 5 anos de canal pra ter isso. Então, vai com calma. O microfone que eu uso, eu uso o microfone de lapela com fio. ó, não tá aparecendo, gente, porque são bastidores, né? Tem um fio enorme aqui. Vindo da câmera até onde eu tô sentada. E é o microfone de lapela da Boia. Eu paguei uns 38 dólares lá no Paraguai. Isso é uns cento e pouquinhos reais. A lente de 50, eu paguei 115 dólares no Paraguai. E de iluminação, gente, eu uso a softbox uma só. Quero comprar outra ainda. Não esse ano, esse ano, eu não quero comprar mais nada. Ano que vem, eu quero comprar outra softbox. E tem iluminação da minha penteadeira também. Quando eu gravo lá, que a minha penteadeira é uma penteadeira camarim, tem seis lâmpadas, então eu uso ela também. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou longo, ficou, tipo, muito longo. Mas eu quis reunir o máximo de informações possível, assim, nesse vídeo. Pra quem tá começando, sabe? Pra incentivar quem tá começando. E deixar esse recado, gente. Se você tá afim, e você tem só um celular, e a luz do sol começa. Sabe? Começa. Porque vai que você vai deixar passar essa oportunidade, e vai que é a oportunidade que vai mudar a sua vida. A gente não sabe. Não é fácil, eu não vou falar que é fácil, porque não é fácil. Não abra um canal pensando também só em ganhar dinheiro. Porque, gente, deixa eu contar uma coisinha aqui pra vocês. Se você não fizer milhões de visualizações por mês, você não vai ganhar muito dinheiro. Você não vai conseguir se manter com o canal do YouTube. Eu, hoje em dia, não consigo me manter só com o dinheiro do YouTube. Porque, justamente, o meu canal é um canal pequeno, que eu ainda não faço tantas visualizações, assim. Hoje em dia, eu consigo tirar mensal do YouTube, gente, 300 reais. Quando eu consigo. É essa a minha renda do YouTube. Então, por isso, até mesmo que eu trabalho em outro lugar, mas eu tenho outros contratos por fora, também, principalmente pra trabalhos no Instagram. Eu faço muito trabalho pro Instagram, graças a Deus. E aí, sim, eu consigo ter uma renda legal, com o Instagram, juntando com essa pequena quantia do YouTube, tá? Porque só o YouTube, gente, realmente, hoje em dia, ainda não dá pra eu viver. Mas, comigo, por que você tá aí ainda, então? Porque eu amo demais isso aqui, gente. Eu amo... Eu tô até rouca, Jade, tanto que eu falei. Eu amo produzir conteúdo pro YouTube. O YouTube é uma das minhas paixões na vida. E eu falo isso pra vocês com toda propriedade do mundo. Porque é verdade. Eu me dedico demais, sabe? Tem hora, por exemplo, hoje eu tava super cansada. Eu queria chegar em casa e dormir a tarde inteira. mas eu sabia, sabe? Então, eu tenho esse comprometimento com quem me assiste, com o canal, com o meu sonho. Porque não deixa de ser um sonho, né, gente? Porque é claro que eu sonho em chegar nos 100 mil inscritos, e sonho em chegar nos 500 mil, no 1 milhão. Quem sabe um dia, né, que os anjos digam amém, que vocês me ajudem também. Então, se eu fosse pensar só em dinheiro do YouTube, gente, eu não estaria aqui. Não é mesmo? Então, por isso que eu falo, não comece, porque você vai ficar frustrada. Com certeza. Se o seu canal não bombar, não viralizar, você vai se frustrar. Isso não é legal. Mas desenvolva bem o seu trabalho, que aí contratos vão começar a aparecer, as marcas vão começar a te procurar. E aí, sim, você vai conseguir tirar um dinheirinho legal, como já tem acontecido comigo. Muito obrigada por assistirem. Um grande beijo. Não esqueçam de voltar aqui amanhã no canal, porque a gente tem mais vídeo. Porque essa semana é uma semana especial de vídeos todos os dias por aqui. Beijos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho